Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Meu amigo, nós poderíamos fazer um resumo das lições que poderíamos tirar de Amós capítulo 5, dizendo o seguinte, que se a gente escolher viver de forma separada do Senhor, na realidade a gente vai estar escolhendo um caminho de morte. E que em vez disso, Deus tem um chamado para a gente, que é que nós ajudemos as pessoas que estão em situações de necessidade, entende? E no capítulo de hoje nós vemos que o povo de Israel, por escolher ignorar esse chamado, terminou condenado. Então, nós devemos tomar cuidado para não seguir o exemplo deles. Sabe, amigo ouvinte, quando nós estamos no caminho do Senhor, nós aprendemos a odiar o mal e a amar o bem. E a gente não pode oscilar quanto à nossa posição contra o que é mal aos olhos do Senhor. Porque é muito fácil deixar que as formas modernas de adoração aos ídolos modernos entrem na vida da gente. E daí, meu amigo, para a gente perder de vista o que é verdadeiramente importante, é muito fácil. Tipo quando a nossa experiência cristã se torna ritualista, sabe? Estamos em perigo de passarmos a ser adoradores de qualquer coisa que não seja Deus. E isso é ou seria idolatria. Concorda? Então, o verso que eu deixo destacado hoje é Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Isso está em Amós, capítulo 5, verso 14. Tá certo? Um abraço para você. Você ouviu Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Com o pastor Valdeci Júnior